Wstone, rei, weee, rubububu! Uau, veja só aquilo! É uma escavadeira! Uau! Você quer aprender tudo sobre escavadeiras comigo? Legal! Vamos lá! Música Uau! Escavadeiras são espetaculares! Vamos conhecer as partes de uma escavadeira. Venha! Vamos começar com a cabine. Aqui, aqui dentro, é onde o operador da escavadeira fica. Olha lá dentro! Uau! Tem muitos controles ali! Hum, parece divertido! Ok, vamos fechar a porta. Ah! Oh! Veja! Sim! Estas são as esteiras da escavadeira. Uau! A escavadeira não tem rodas e pneus. São apenas grandes esteiras, que permitem que ela passe por cima de rochas e lama e grandes pilhas de sujeira sem ficar presa. Ah, sim! Ah! Viu? Eu não fiquei preso! Uh! E saca só aqui atrás. Aqui? É o compartimento do motor. É daqui que a escavadeira consegue toda a sua energia. Ah! Veja! Uau! Há outras partes do motor do outro lado e lá em cima. Mas podemos ver alguns radiadores, cabos e outras peças do motor aqui. Ah! Eu quase esqueci! Minha parte favorita! A caçamba! Vamos lá! Uau! Veja a caçamba! E esta caçamba é muito grande! Ela consegue cavar e retirar muita terra do chão. E esta parte aqui, menor... Sim! Chamamos de polegar. E saca só isso! Uau! Este é o braço da escavadeira. É muito alto! E aquela parte é a lança da escavadeira. O braço, a lança e a caçamba. E tudo isso recebe energia por aqueles cilindros hidráulicos. Uau! Eles injetam fluido... Para que tudo se mova direitinho. Uau! Agora eu sou uma escavadeira! Foi muito legal aprender as partes de uma escavadeira! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sim, veja, eu coloquei o meu colete de segurança e meu capacete Hihihi Uh, está vendo esses controles? Eles controlam o braço, a lança e a caçamba, viu? Uh, e este aqui? É o que usamos para girar Saca só! Uou! 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 Isso é muito legal! Ui! Ok! E se eu puxar para o outro lado? Vamos começar a girar para cá! Uou! 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 Vamos lá! Certo! Chega de girar! Está na hora de cavar! Puxando os controles? Yeah! Uou! 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 Olha quantas coisas nós pegamos! Sim! Ei! Agora vamos soltar tudo aqui! Uou! 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 Caçamba é realmente grande! Uou! Vamos continuar passeando com a escavadeira! Eu estou procurando outro lugar para cavarmos com a escavadeira! Veja só aquilo! É um tronco! O que será que tem embaixo dele? Uou! 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 É aqui que aquele tronco estava! Vamos ver o que temos aqui! Parece que só tem terra! Muita terra! E veja! Tem uma pedra! O que mais? Veja! É um microsystem! Ele serve para tocar músicas! Vamos ver que música temos aqui! É a música da escavadeira! Escavadeira! Adeus sujeira! Sou uma escavadeira! Eu tenho um grande braço e uma grande cabine! Eu começo a cavar e já já eu termino! Eu separo a sujeira! Sou uma escavadeira! Eu tenho grandes dentes e não paro de cavar! Procurando no chão sem saber o que encontrar! Eu sou como uma toupeira! Sou uma escavadeira! Sou uma escavadeira! Sabe como é? Eu não tenho pé! Não tem pé? Como você se move? Eu uso esteiras! Pra ir aonde eu quiser! Sou uma escavadeira! Escavadeira! Adeus sujeira! Sou uma escavadeira! Ei! É hora de imitar uma escavadeira! Eu vou ensinar você! Tudo que precisa fazer é usar seu braço como o braço da escavadeira! E começar a cavar! Que legal! Eu tenho um lugar pro motorista que se chama cabine! Onde ele me controla pra cavar e pegar! Eu sou como uma toupeira! Sou uma escavadeira! Ou vamos lá! Eu trabalho sem parar! Você nunca dorme? Sem tempo pra dormir! Sem tempo pra brincar! Sou uma escavadeira! Escavadeira! Adeus sujeira! Sou uma escavadeira! 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 Foi muito legal aprender sobre esta incrível máquina chamada Escavadeira com você! Tchauzinho! Uhuuu! Uhuuu! Heeeeh! Uhuuu! Vai ser bem legal! Você vai querer gritar! Bleep! Heeeey! Sou eu, Bleep! Uau! E saca só aquilo! Uau! É um avião! Hoje, eu estou no Air In Air no campo da Boeing em Seattle, Washington. E você e eu vamos aprender tudo sobre sim, aviões! Ei, vamos conhecer as partes de fora do avião! Está vendo isso? Este é o nariz do avião! Você sabe por que isso é chamado de nariz? Sim! Porque parece um nariz! Ei, venha por aqui! Aqui em cima está o para-brisas! Você já viu um para-brisas antes? Sim, igualzinho aos carros! Assim você não acaba com a boca cheia de insetos! Olha só aqui embaixo! Parece uma roda com pneu! Espere um pouco, isso é mesmo uma roda com pneu! Este é o trem de pouso! Isso sustenta o avião quando ele está no chão! Uau! Esta é a porta de entrada da cabine! Saca só! Agora nós podemos entrar! Olá! Olá! Ok! Uau! Uau! Olha ali embaixo! É outro trem de pouso! Este é o trem de pouso principal! Sim, é outra roda com pneu! E tem outro igual do outro lado! Oh! E as janelas? Veja! É por ali que os passageiros olham! Olá! Ei! Vamos contá-las! Um, dois, três, quatro, cinco! Uau! Bom trabalho! Uau! O que é isso? É uma asa! Uau! Uau! É tão grande! Uau! E tão brilhante! Olha! Olá! Ei! Uau! Volte aqui comigo! Uau! Aquele é o motor a jato! Você está vendo ele girando? Uau! Girando, girando! É assim que o avião consegue toda a sua energia! Uau! Vamos lá! Uau! E o resto do corpo do avião chama-se... Fuzelagem! Vamos ver lá atrás! Oh! Espere! Está vendo aquilo? Aquela é a empenagem! Sim, a parte de trás do avião! E aqui embaixo? Há um compartimento de carga! Temos que abrir... Assim... Ok, aqui vamos nós! Uau! Cabe muita bagagem ali! Uau! Oh! E veja só aqui em cima! Uau! Esses são os estabilizadores horizontais! E aquele é o estabilizador vertical! Eles ajudam a manter o avião bem estável no ar! Uau! Uau! Ha-ha! Uh! Outro compartimento! Uau! Vamos abrir e ver o que tem dentro! Uau! Saca só! Um monte de conexões do motor! Uau! Uau! Muito interessante! Ei! Eu quero mostrar a você outro compartimento! Uau! 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 Combustível! Combustível! Obrigado! Ah! Este é o compartimento de combustível! O que? Uau! Uau! Olha só! Sim, é aqui que colocamos o combustível. O combustível é como comida e bebida para você e eu. É o que gera energia e alimenta o motor a jato. Uou, esse avião é incrível! Há muitos tipos de aviões por aí, como este aqui. Este avião é um avião executivo e um avião de passageiros. Há também os aviões para lazer. Eles são bem parecidos aos aviões agrícolas. Uou! E também os aviões de carga. Uou! Eles levam muitas coisas. Ei! Sim, hidroaviões. Uou! Hidroaviões conseguem pousar na água. Uh! E aviões militares. Uou! Há muitos tipos de aviões por aí. Ah! Eu adoro aviões! Que avião incrível! Uou! Uou! Agora vamos dar uma olhada dentro do avião. Ha-ha! Venha! Ha-ha! Isso vai ser muito divertido! Oh! Cuidado com os degraus! Venha! Uou! Saca só isso aqui! Uou! Esta é a cabine e aqueles são os pilotos. Olá! Olá! Ha-ha-ha! Oh! Vamos escolher um lugar! Oh! Assim como nos carros, tem cinto de segurança! Isso é importante! A nossa segurança! Temos que fechar direitinho! É-a! Oh! Ok! Isso vai ser muito legal! Ha-ha-ha! Ho-ho-ho! Isso é legal! Ei! Como ainda não estamos no ar, vamos ver o que os pilotos estão fazendo! Está vendo? É como se eles estivessem dirigindo um carro Mas na verdade é um avião Veja Agora estamos subindo bem alto para o céu Já não estamos mais no chão Aqui, veja Uau, você viu aquilo? É a cidade de Seattle E eu vi a torre Space Middle Uau Uau Foi muito legal passear neste avião Ei, talvez da próxima vez que você viajar Você também possa viajar de avião Não se preocupe, não é perigoso Na verdade é muito seguro Ei, eu estava fazendo a dança do avião Você quer fazer a dança do avião comigo? Isso vai ser muito divertido Certo, eu vou ensinar Primeiro, você abre os braços Como se fosse um avião Uau Uau E você dança Enquanto ouve a música Mas quando a música parar Não pode se mexer Pronto? Eu vou ensinar a dança do avião 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 É tão calmo e tranquilo no céu Uau Voando como um passarinho Espere Não Eu sou um avião Ei Que tal cantarmos a música do avião? Eu vou ensinar a dança do avião Aviões, aviões Voando bem alto no céu Aviões, aviões Pelas nuvens vamos voar Alguns são grandes como prédios Outros do tamanho de um carro Que incrível! Alguns são de passageiros Outros quase chegam no espaço Muito alto! Alguns voam com suas LCs Outros usam o motor a jato Eu adoro olhar para o céu E vê-los passando por mim Ei, avião! Aviões, aviões Voando bem alto no céu Aviões, aviões Pelas nuvens vamos voar Alguns pousam sobre a água Mas muitos pousam no chão Tão versátil! Alguns são para a diversão Outros para a negociação Trabalho e prazer Você pode até fazer um de papel Jogar pra cima e vê-lo voar Eu adoro olhar para o céu Eu adoro olhar para o céu E vê-los passando por mim Ei, avião! Aviões, aviões Voando bem alto no céu Aviões, aviões Pelas nuvens vamos voar Aviões, aviões Voando bem alto no céu Aviões, aviões Pelas nuvens vamos voar Vamos para dentro do avião Venha! Uau! Uau! Este avião é muito lindo! Ei, veja! É uma poltrona Pronta para mim Cinto de segurança Temos que colocar Uau! E saca só isso! Uau! É como uma mesa Onde podemos trabalhar Durante o voo Certo! Vou beber um pouco de água Lembre-se sempre De se hidratar Depois de um dia brincando Você precisa beber bastante água Ok? Vamos guardar a mesa Perfeito? Vamos ver aqui atrás Saca só isso! É uma pia? Uau! Podemos lavar as mãos aqui Uau! É muito importante Mantermos as mãos bem limpinhas Uau! E o que é isso? Ah! Parece uma poltrona Mas sem cinto de segurança Uau! Uau! Haha! Nós sabemos o que é isso! Sim! Usamos isso Se precisarmos ir ao banheiro Durante o voo Uau! Haha! Uau! Eu tive uma ideia! Vamos ver a cabine do piloto? Venha! Uau! É bastante apertado aqui Eu não acho que o Chewbacca conseguiria entrar nesta cabine Haha! Ok! Enfim! Vamos ao que importa Cinto de segurança Vamos colocar Ok? O cinto está fechado Agora precisamos de um fone Alô! Alguém me escuta? Ei! Sim! Legal! Torre! Torre! Aqui é o piloto Bleep! Prontos para decolar! Ok, piloto Bleep! Vista liberada! Haha! Certo! Vamos lá! Ok! Quando seguramos o manche Uau! Veja! Os dois manches se movem ao mesmo tempo Ui! Hahaha! Os manches funcionam Como os volantes dos carros Uau! E veja só esse painel Tem muitos aparelhos e telas e botões Eu não vou encostar nisso agora Uu! E o câmbio? Uu! Se empurrarmos para frente Vamos começar a ir bem rápido Uau! E quando estivermos no ar Aqui Controlamos o trem de pouso É só puxar para cima E as rodas e pneus vão para dentro do avião Uau! Aviões são tão legais! Uau! 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 Foi muito divertido Aprender sobre os aviões com você Bom, agora eu tenho que ir Chegamos ao final deste vídeo Mas se você quiser assistir a outros vídeos Tudo que você precisa fazer é procurar pelo meu nome Você quer soletrar o meu nome comigo? P-L-I-P-P-I Plippi! É isso aí! Muito obrigado ao Erineer Tchauzinho! Plippi! Plippi! Ei! Olha só o que eu trouxe Um caminhão de lixo de brinquedo Um caminhão de lixo de verdade Você está pronto para aprender sobre caminhões de lixo e reciclagem hoje? Então, vamos lá! Tchau! Agora, vamos conhecer algumas partes do caminhão. Venha! Antes de mais nada, a cabine! Oh! Veja quem está ali! É o Tony! Ei, Tony! Ei, pessoal! Ei, pessoal! Ali, na cabine, é onde o motorista do caminhão de lixo senta e controla o caminhão. Uau! Mas ela é bem alta! Como ele chegou ali? Eu vou te mostrar! Venha! O caminhão tem degraus! Isso é legal! Eu adoro caminhões! Uau! Veja o que temos aqui! Você sabe o que é isso? É um extintor de incêndio! Para o caso de haver fogo ao redor ou no próprio caminhão de lixo. Caminhões de lixo são muito seguros. Você vai ver só. Ha! Porque eu vou te mostrar! Aqui tem outros recursos de segurança do caminhão. Veja! Você sabe o que é isso? São correntes para os pneus, para o caso da estrada ficar com gelo e bem escorregadia. Eles colocam as correntes nos pneus para que o caminhão ande em linha reta e não escorregue para os lados. Veja! Fita refletiva! Ela serve para que a luz bata e reflita, assim o caminhão fica bem visível à noite. Caminhões de lixo são muito seguros. Oh! Veja! Um kit de derramamento! Outro recurso de segurança. Nessa bolsa amarela tem um material absorvente para o caso de alguma coisa suja ou nojenta cair no chão e não der para pegar e jogar no caminhão. É só usar o kit de derramamento. Oh! Venha aqui atrás! Eu tenho uma coisa muito legal para mostrar. Oh! Certo! Venha! Veja! Ha! Bolsas de ar! Saca só! Você viu isso? O caminhão de lixo desceu por causa das bolsas de ar. E ele faz isso na hora de esvaziar. E veja! É por aqui que as coisas recicláveis são retiradas de dentro do caminhão. Isso abre para cima porque esses cilindros hidráulicos empurram a porta lá para cima e ele empurra o material comprimido para fora. Mas primeiro precisamos pegar o lixo. Como podemos fazer isso? A parte mais legal! Eu vou te mostrar! Venha! Ei! Venha! Ha! Ha! Saca só! Isso é um braço mecânico! Ele faz... Ha! 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 O que ele joga dentro da caçamba? Ha! Veja! A caçamba é ali! E aí ela empurra o lixo para o compressor ali e ele espreme tudo bem apertado e aí ele sai por trás como eu mostrei. Ha! 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 Música Agora que já sabemos as partes do caminhão de lixo e como ele funciona, vamos aprender a diferença entre lixo orgânico e reciclável. O lixo orgânico você só usa uma vez e joga fora. Coisas como areia para gatos, chicletes ou até mesmo fraldas sujas. Piu! Só usamos essas coisas uma vez e jogamos fora. Mas o lixo reciclável podemos usar muitas vezes, porque podemos derreter ou fazer o mesmo processo do produto original ou um produto similar, feito com o mesmo material. E se for o caso, ele é reciclável. Aqui estão algumas coisas que eu trouxe de casa para reciclar hoje. Oh, veja! Uma garrafa de leite. Ela é de plástico e plástico é reciclável. Tem também... Uma lata. Oh! Oh! Uma latinha de alumínio. Oh! Sacolas plásticas. Oh! Um frasco de spray. É de plástico. Uh! Uma garrafa de vidro. Oh! E até uma caixa de papelão. Tudo isso pode ser reciclado. Agora que sabemos a diferença entre lixo orgânico e reciclável, vamos conhecer uma fábrica de reciclagem e separar alguns materiais recicláveis. Já estamos na fábrica de reciclagem. Primeiro, precisamos colocar o equipamento de segurança para entrarmos lá. Ok? Vamos lá? Um colete. Um capacete. E óculos de segurança. E... suspensórios. Agora que temos todo o lixo reciclável fora do caminhão, temos que separar tudo. Isso vai ser muito legal. Todo o material reciclável sobe por aquela esteira e precisa ser separado. Porque são muitas coisas diferentes, como papel, plástico, papelão, alumínio, ferro. São muitos tipos. Venha, vamos ver como é. Ha! Todo o material reciclável passa por essas esteiras, onde os trabalhadores separam os diferentes tipos de materiais. E quando estão separados em apenas um tipo de material, como papelão, tudo é esmagado e compactado em grandes peças do mesmo material. Aí a empilhadeira vem, pega o bloco e transporta para um outro local da fábrica. E quando o material estiver pronto para ser transportado para outro local para ser reciclado, a empilhadeira coloca tudo dentro do caminhão. Foi muito legal conhecer o interior de uma fábrica de reciclagem. Agora vamos aumentar o volume para dançar e cantar a música do caminhão de lixo. Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim, caminhão de lixo Quando acordo de manhã bem cedinho e escuto o barulho do motor E da minha janela eu vejo o caminhão pegando as lixeiras do chão Ele pega o lixo e coloca no lugar E sai fazendo um barulhão Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de lixo O motorista dirige o caminhão E seu amigo pega com a mão Ele joga atrás para que seja esmagato E leva tudo até o lixão E vai até o lixo do resto da cidade E joga tudo com habilidade Caminhão de lixo Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de lixo Caminhão de lixo De cores diferentes Seja azul ou marrom ou verde E sabe esse sinal É do lixo reciclável especial Caminhão de lixo Caminhão de lixo Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí Pegando o lixo assim Caminhão de lixo Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí Pegando o lixo assim Caminhão de lixo Vixe Maria Esse vídeo nos trouxe muita informação Hoje nós aprendemos sobre caminhões de lixo Tipos de lixo E reciclagem Se você gostou do vídeo E quer assistir mais vídeos comigo Tudo o que precisa fazer É procurar pelo meu nome Você sabe meu nome? Sim, é Blippi Vamos soletrar juntos B-L-I P-P-I Blippi É o meu nome É isso aí Certo? Até mais Tchauzinho Eu vou te dizer uma coisa Eu tenho uma surpresa para você Saca só Uau É um helicóptero do corpo de bombeiros De verdade Eu estou muito animado para conhecer um helicóptero do corpo de bombeiros com você hoje Você está pronto? Vamos lá Uhul Ok Vamos conhecer o interior do helicóptero do corpo de bombeiros Venha Temos que abrir a porta Uau Você está vendo isso? Aqui? Sim Aqui é a cabine de passageiros Entre aqui Uau Tem muitas coisas legais aqui Primeiro eu vou mostrar a cabine do piloto Uau Saca só aquilo São muitos botões Luzes Rádios Uau Ok Mas por enquanto vamos ver aqui atrás Uhul Tem vários assentos aqui Viu? Eu vou sentar naquele ali Uau Hey Os assentos tem cintos de segurança Eu vou colocar Certo? Fechando Hum Viu só? Estou nesse assento E tem outro assento aqui E outro assento Vamos contar Um Dois Três Quatro Isso Cinco Onde você está? Que legal Uau Veja só isso Olha que mochila enorme Tem muitos suprimentos médicos aqui Uau Isso é o que eles levam para o chão para ajudar as pessoas Uau Veja essa luz Uau É da cor azul e está iluminando o meu rosto E essas luzes são bem fraquinhas Para que possam usar os seus óculos especiais de visão noturna para ver melhor durante a noite Sem que as luzes atrapalhem Uau Uau Isso é um fone Uau Você coloca nas orelhas E tem um microfone bem aqui Mas eu tenho que ligar isso aqui antes Saca só Se prepare Ouça Uau Uau Você está me ouvindo? Uau Minha voz está estranha Estou falando pelo microfone agora Uau Voendo em um helicóptero Uau Ok Vamos ver mais sobre isso depois Mas agora Veja só isso Isso é Uau É uma maca Eu posso puxar até aqui E ela é bem plana E mantém as costas do paciente imóvel e plana Ok Vamos colocar ela de volta aqui Ok Prontinho Uau Foi muito legal conhecer o interior da cabine de um helicóptero Uau Muitas coisas incríveis Uau O que é isso? Flipe Isso é um gancho para usarmos no resgate Oh Um gancho para o resgate? Ei Espere um segundo Quem é você? Eu sou o piloto sheriff E o que você faz? Atualmente eu sou o operador de guincho na ambulância aérea dos bombeiros de Los Angeles Uuuh Que legal Espere O que você tem na mão? Este aqui é o controle Ele serve para controlar o gancho Nós podemos usá-lo para descer e subir com este controle Uau Então é assim que controlamos o gancho Uau E você pode nos mostrar tudo isso em funcionamento? Claro, claro que sim Que tal você colocar o nosso colete especial? E assim podemos resgatar pessoas que estão machucadas de verdade no chão Um colete especial? Eu me pergunto o que seria isso? Bom, o colete especial é como um colete normal Mas primeiro coloca o seu capacete Ok E você já tem seus óculos de segurança Então tudo bem Veja, estou usando um capacete branco Ok Ele funciona como um colete normal Mas tem um encaixe que permite que você seja puxado de volta para o helicóptero em segurança Sem o perigo de cair Ok Então este encaixe Se eu estiver no chão Você pode usar Ou outra pessoa pode usar Para me puxar de volta, certo? Isso mesmo E é só você colocar assim Ok E a pessoa encaixa isso no gancho Quando você estiver no chão Ok O gancho desce até você E é só conectar E quando estiver tudo pronto Nós puxamos você para cima Ok Pronto? Estou pronto Aqui vamos nós Uou 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 Parece que estou voando Nós puxamos você até o helicóptero Ok Depois trazemos você para dentro E Bleep estará salvo Uou, legal Muito obrigado por nos ensinar isso Sempre as ordens Prazer em conhecer você, Bleep O prazer foi todo meu Uou Isso é muito divertido Ei Espere Ei Espere um pouco Volte aqui Eu estou preso Ei Olá Ei Oh não Bleep Olhe para mim Eu estou dentro da cabine Enquanto ele está puxando O helicóptero Ha 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 Uau Isso é muito legal Foi incrível passear de helicóptero! Ok, para você saber, os helicópteros ficam em aeroportos e aviões também ficam em aeroportos. E se tiver qualquer problema no aeroporto, eles têm um caminhão grande chamado caminhão de espuma. Oh, rei! Veja! Tem um caminhão de espuma bem ali, está vendo? Sim! Ok! E os caminhões de espuma soltam espuma e água pela frente, caso haja algum problema no aeroporto. Como um incêndio! Então agora, vamos ver um jato de água saindo do caminhão! Viu? Olha aquele jato de água! Uau! É tão forte! Gente, você está pronto para o segundo jato? Certo? Aí vamos nós! Uau! Está vendo aquilo? Temos um jato de água e dois jatos de água. Uau! Veja quanta água! Agora, eles estão pousando para que possam encher o helicóptero com água. Veja! Agora, eles vão voar com um helicóptero e jogar toda a água. Ha-ha! Veja! Uau! Você viu aquilo? Tinha muita água saindo de dentro do helicóptero! Uau! Parece que ele está pronto! Uau! Uau! Veja como eles estão voando alto! Uau! Uau! Aonde ele está indo? Uau! 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 Olha como ele desce do helicóptero! Uau! 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 Ei! Um deles está usando a cor azul! E o outro está usando a cor laranja! Haha! Minhas duas cores favoritas! Uh, lembra disso? É um colete especial! Ok! Lá vai ele! Uou! Haha, isso parece divertido! Uou, olha lá! Ele foi puxado de lá do chão para o alto, dentro do helicóptero! Uou! Fechando a porta! Uhul! Agora é hora de conhecermos as partes externas do helicóptero! Uou! Veja como ele é grande! Oh, rei! Saca só! Esta é a cabine do piloto! É aqui que o piloto e o copiloto ficam! E eles controlam o helicóptero! O helicóptero! Uou! Uou! Haha! E aqui atrás é a cabine de passageiros! Sim, é aqui que os passageiros ficam! E este helicóptero é tão grande que cabem 14 pessoas dentro dele! 14? É muita gente! Uou! Oh! Saca só! Isso é o holofote! Pronto? Uuuu! Hahaha! Sim! Também conhecido como sol noturno! Eles usam para iluminar, assim todos conseguem enxergar qualquer coisa à noite! Uou! Fica tão claro! Uou! E aqui atrás, isso aqui, este é o tanque de água! E eles enchem por aqui! Encaixa a mangueira! Pode mandar água! E isso aqui fica cheio de água! E eles podem voar sobre o lugar! E eles soltam a água no lugar certo, como incêndios! E eles salvam as pessoas! Uau! Isso é muito legal! Vamos ver mais coisas! Venha! Uau! Olha aqui embaixo! Espere um pouco! O que isso está fazendo aqui? Hum! Você já viu helicópteros com esquis para pousar? Este aqui tem rodas e pneus! Uau! Isso é muito interessante! Ah! Legal! Uh! Uau! Espere um pouco! Você já viu isso antes, certo? Sim! Isso é um número! Sim! Um! Dois! Três! O número três! Uau! Uau! Vamos abrir isso aqui! Ah! Uau! Saca só! É o compartimento de carga! Está bem escuro ali dentro! Venha! Oh! Hey! Corpo de bombeiros de Los Angeles! Ah! Eles são incríveis! Uau! Isso é um estabilizador horizontal! Ele mantém o helicóptero estável! Uau! Olha lá em cima! Aquela é a hélice traseira! Uau! É muito alto! E isso parece bem grande! Mas na verdade é a hélice menor! Mas aquela ali, a hélice principal, venha ver! É enorme! Está vendo lá em cima? Uau! Uau! Esta hélice principal tem cinco pás! Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! É isso aí! Uau! Ela é muito alta! Enfim, eu só estava tentando alcançar! Uau! Saca só isso! O escapamento! Toda a fumaça do motor sai por ali! Espere um pouco! Eu falei do motor! Sim! Veja! Uau! Aquele é o motor do helicóptero! Tem dois motores nesse helicóptero! Um deste lado e um do outro lado! É assim que o helicóptero consegue toda a sua energia! E um dos recursos que usam essa energia é a transmissão! Uau! É muito legal ali em cima! Oh, rei! Veja só isso! Está vendo? É por aqui que eles abastecem o helicóptero! Mas não vamos mexer aqui! Ok! Vamos ver o que mais temos aqui! Uau! Aham! Saca só meus movimentos de dança! Aham! Ok! Enfim, veja só isso! Aqui está o gancho! Uau! Ele desce! Sim! Uns 100 metros mais ou menos! Ele é muito comprido! Para resgatar as pessoas assim! Uhul! Muito obrigado por conhecer as partes externas do helicóptero comigo! Agora é a hora da nossa música do helicóptero! Um! 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 Você é o helicóptero dos bombeiros Apagando fogo lá do céu O helicóptero dos bombeiros Pronto para apagar o incêndio Ele voa carregando muita água E ele pega sempre de rios e lagos Ele sobrevoa locais com fogo E despeja água lá de cima É o helicóptero dos bombeiros Apagando fogo lá do céu O helicóptero dos bombeiros Pronto para apagar o incêndio Transporte aéreo Vermelho e branco dos bombeiros Voa dia e noite Transporte aéreo Vermelho e branco dos bombeiros Voa dia e noite É o helicóptero dos bombeiros Apagando fogo lá do céu O helicóptero dos bombeiros Pronto para apagar o incêndio É o helicóptero dos bombeiros O helicóptero dos bombeiros O helicóptero dos bombeiros Foi muito legal conhecer o helicóptero do corpo de bombeiros com você Bem, infelizmente Chegamos ao final deste vídeo Então, a gente se vê na próxima Mas ei, se você quiser mais vídeos legais Você só precisa procurar pelo meu nome Você quer soletrar meu nome comigo? Certo, pronto? B-L-I P-P-I Blippi É isso aí Certo? Tchauzinho É hora de aprender Blippi Blippi Vai ser bem legal Você vai querer clicar Blippi 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 Obrigado.